Hora do recado do Telespectador DDD3399111443 Outro rapaz perguntou se o parente dele que mora nos Estados Unidos pode mandar mensagem Pode, ué Não pode, Jarão? Jarão tá animado hoje Pode É, pode mandar em inglês, não Não mandar mensagem em inglês, não Se mandar em inglês, você manda a tradução Ah, e não, Lamonier, ué Boa tarde, Nico Sábado, eu e meu irmão gêmeo, Vinícius, fizemos 18 anos E hoje minha mãe, Andeides, o nome dela, faz um ano de vida Faz um ano de vida, faz mais um ano, né É, porque eu tomei um susto, agora vai Como é que a mãe dela tem um ano de vida e eles têm 18? Tem hora que a cabeça da gente dá umas travadas, né Diz de segunda, misericórdia Aí, ó Então eu vou ler de novo Ela e o irmão gêmeo fizeram 18 A mãe dela é no mesmo dia É, gêmeos, ó Ó, ó, ó E a mãe dela faz mais um ano de vida hoje Só quero dizer que o seu programa é o melhor de Valadares Ah, e sim, hein Todos aqui em casa estão assistindo o seu programa Ué, Vanessa, por que você não juntou todo mundo que tá fazendo aniversário E me convidou pra uma pizza? Hoje eu tô facinho Próxima Nico, boa tarde Boa tarde Passando pra desejar um excelente início de semana pra você e toda a sua família Aí sim, hein Agora É, te acompanhar no Instagram Ah Tá seguindo Boa, boa, boa Só que você não me deu um oi lá, né Você é brilhante, obrigado Segura o homem aí, TV Leste Não podemos perder o nosso Marrom Bom Bom Ah, que que é isso Marrom Bom Bom Marrom Bom Bom É, Marrom Bom Bom Marrom Bom Bom O Jarão fica doido lá Vocês têm inveja demais, equipe O povo tudo cumprimenta vocês aí, ó Na minha aba Vocês, é Vocês pegam a maior onda aí Todo mundo conhece Jarão Conhece Gabigol Tem apresentador que só fala dele Eu falo o nome da minha equipe Todo mundo sabe quem é Lamonier Eles perguntam pelo Jarão O Jarão não veio na igreja Ah, aí O Tubar Eu falo de todo mundo O Valber Gabigol Quem mais? O Sabu Goza Até do Leoporto eu falo Vou ler de novo Que eu gostei desse pedaço E agora eu te acompanho no Instagram risada lá você é brilhante brilhante pra iluminação segura o homem aí TV Leste alô TV Leste, segura alô não podemos perder nosso marrom ô Flavinha, beijo pro C viva a resenha, é isso que faz a gente ficar feliz aí ó, eu gosto disso aí rapaz, ó, eu gosto disso aí boa tarde Nico, estamos aqui em Tambacuri assistindo o melhor jornal de Minas aí parabéns Nico, você é 10 Nico, minha mãe tem 92 anos olha ela aí, manda um beijo pra ela dona Ninha, a dona Ninha rapaz, o ocrão dela, Lamonier esse óculos até que não é muito caro não o cara é a passagem pra buscar isso não é, isso não fala português não é o da dona Ninha é o dela lá se é óculos de verdade ou ela montou o jarão? é filtro? ah, filtro não é caro não, só colocar você me enganou hein ô Fátima oxe, um beijo pra dona Ninha que filtro que é caro? filtro de barro? o nome disso aqui não é filtro, é filtro Gabigol, é negócio de colocar lá não é filtro de barro não olha lá, ô Fátima um beijo pra dona Ninha, ô dona Ninha vocês me enganaram com esse óculos aí hein ué boa tarde Ninho boa tarde Ninho sou Clésio aqui de Almenara sou muito fã do seu programa manda um alô aqui pra Almenara meu amigo Almenara, balança Almenara, balança Almenara tamo junto hein o Clésio, o Lamonier gosta também da região lá né você rodava ali direto né Lamonier boa tarde Ninho, tudo bem? tudo jóia, graças a Deus manda um abraço pro meu pai e pra esposa dele seu Nedim e dona divina do bairro Jardim Pérola sou o Edi de Patinga gosto muito do seu programa manda um abraço pra você e toda a equipe aí toda a equipe sendo abraçada aqui aí Edi essa equipe fica me maltratando aqui só porque a pessoa me chamou de Marrom Bombom oxi meu Instagram tá bombando lá todo mundo concordando Marrom Bombom eu quero aquela mensagem ô ô ô ô quem? Valber Valber DS é outro departamento boa alô DS boa tarde Ninho que estamos ligados no BG graças e paz meu nome é Marcos fala Marcos tamo de boa próxima boa tarde Ninho aqui é o DJ Gomes do Vila Mariana você anota olha lá Lamonier baba Lamonier olha lá um bilhão um bilhão ai é com aquela nota ali eu consegui pagar a dívida do Galo alô Galo tá devendo olha lá um bilhão tamo junto sempre manda um abraço pra minha esposa Dalila valeu DJ um beijo pra você e pra Dalila rapaz tá com um radião bonito ali na foto dele ôi Nico boa tarde adoro assistir o seu programa eu morava em São Paulo amo São Paulo amo São Paulo e vim morar em Governador e vim morar em Governador Valadares agora não perco o programa só no dia de hermodiálise da minha mãe que não posso assistir ó uma boa jornada pra sua mãe nesse tratamento aqui é pesado né filho pesado Deus abençoe sua mamãe no dia do tratamento vai com ela lá mas dependendo da hora que você chegar lá ela já estiver sendo medicada na recepção você consegue ver ou na televisão ou o pessoal da hemodiálise deixa aí o balão geral e aquela parceria forte pega o celular vai na fanpage da TV Leste dá pra assistir beijo pra sua mamãe franca recuperação pra ela o quanto antes aí a Duda a Duda a Duda